Então vamos ver se o descascador de laranja tabajara, comprado no site da Amazon, se ele funciona. Chegou a hora da verdade, vou tentar enquadrar aqui, pegar um ponto de laranja aqui, será que vai? Pô, não é tão simples quanto parece não, será que tem que pegar uma ponta, peraí, pegar um outro ponto aqui. Será que foi? Não peguei a manha não, mas ela dá uma descascada hein. Não achei simples quanto parece fazer muita força para poder. Aqui ó. Bom, enfim, para quem não consegue descascar laranja como você pode ter a sua utilidade, mas não é tão simples quanto parece não. Depois se eu conseguir descascar ele inteiro, eu posto aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, concluindo o vídeo, se eu entrar no site da Amazon e digitar descascador de laranja, vão aparecer milhares de opções. Uma dessas que encaixa aqui, esse aqui é o que eu comprei, mas só que é parecido. É engraçado que duas lojas diferentes, uma tá vendendo por 58 e outra por 28 e pouco. Tá? Mas eu comprei foi nessa aqui, foi essa profissão que eu comprei. Tá? Não querendo ser injusto, né, que foi justamente essa aqui, não querendo ser injusto, achei um pouco complicado de usar, tá? No vídeo que eu mostrei há pouco deu para vir uma certa dificuldade, não sei se de repente eu posicionei ela direito, não posicionei ela direito para descascar, hein. Mas assim, achei um pouco complicado de usar, tá? Se você fosse pensar, se eu recomendaria comprar, não sei se em outros alimentos ela tem uma utilidade maior, mas no caso de descascar uma laranja achei um pouco complicado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, gostou, compartilha e até o próximo vídeo e aquele abraço. Tchau. Conheça os meus novos canais. LL Físio, Trabalhe Big. Tchau. 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 Bergarida.